Eu sempre pergunto, cara, a galera que viveu coisas, né, a galera um pouco mais velha, assim, que viveu coisas que a gente não viu, né, eu, eu, então, eu comecei a Copa Futebol, você falou, você primeiro lembra, você foi de 77, cara, eu nasci em 88, então eu comecei a Copa Futebol mesmo ali, que eu me lembro, 98, Copa de 98, até tem umas coisas antes, lembro da Copa de 94, flash, mas não era uma Copa Futebol ainda, demorou um pouco mais pra eu entender, entender o jogo e tal, e muito se discute hoje, é sobre a diferença, né, que a gente vê do futebol a mais atual com relação ao futebol do passado, a gente vê hoje um outro jogo, tático, muito menos espaço, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo, tecnicamente, muito mais pobre, o Romário deu uma entrevista esses dias aí pro Casemiro, falou que se fosse hoje, jogasse hoje, faria 2 mil gols, né, porque tem muito mais pereba do que antigamente naquela época e tal, e aí, por exemplo, a gente sempre lembra esse caso, uma vez a gente tava no nosso estúdio lá, e antes dessa época de react viralizar, eu tinha um estúdiozinho na casa dos meus pais lá, e a gente resolveu um dia fazer um react de uns vídeos de uns caras antigos e tal, fizemos do Pelé, fizemos do Maradona, e um dia a gente falou, vamos fazer um do Zico, e cara, assim, a minha cabeça, que não viu o Zico jogar, era assim, era um cara, pô, batia a falta super bem, um meia clássico, um cara, eu tinha um estereótipo do Zico como um cara completamente diferente do que eu vi quando eu fui pro vídeo, cara, rápido, cara, assim, flecha, driblador, deixava todo, era um negócio inacreditável aquele cara jogando futebol, e aí eu quero ensacar de você, assim, quem foi, primeira coisa, quem foi os grandes craques que você viu jogar no Brasil, e depois, o que que mais te encantava, era o futebol mesmo dos anos 80, dos anos 90, do começo dos anos 2000, ou o futebol de hoje com toda a sua evolução tática, física, consegue te prender mais, enfim, qual que é a tua visão? Cara, primeiro que eu acho que são quase esportes muito diferentes, o futebol de hoje e o futebol do passado, esse negócio que o Romário falou, claro que o Romário deve entender mais de futebol do que eu, eu não concordo, eu acho que ele poderia fazer mil gols, dois mil, fazer mais gols do que ele fez, eu acho difícil que ele fizesse, acho que ele é um cara que é muito bom, foi muito bom, ele ia se adaptar ao futebol de hoje, isso pra mim é, claro que, principalmente, o futebol de hoje ele ia ter que treinar mais, é, ele fala isso, ele falou, sempre fui muito inteligente, eu ia treinar mais, e é isso, a qualidade tem, então a qualidade eu acho que vai continuar, você vai dizer que o Messi é só força? Não, 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 são caras muito foda, né, são jogadores, então eu acho que são esportes diferentes, hoje é futebol muito de velocidade, tem muito menos espaço, é lateral, é na área, não existia esse negócio no passado, eu vou cobrar lateral dentro da área, todo lateral, até porque o Maracanã com o campo daquele tamanho nem dava, né, cara, diminuiu o campo, a gente não pode esquecer disso, então eu acho que são esportes diferentes, o que eu prefiro, eu não sei dizer o que eu acho mais legal, mas eu posso dizer qual que é o time da minha vida, sobre craques que eu vi jogar, o time da minha vida e que, eu falei, eu me apaixonei pelo São Paulo em 77, mas por futebol, assim, de falar, cara, eu sou completamente louco por isso, foi com a seleção de 82, que é a seleção da minha vida, que é o time do Brasil da minha vida e a seleção de 82, teve 94, ganhou, 2002, cara, a seleção da minha vida é essa seleção, que pra mim só tinha cara bom, era quase como super heróis, assim, eram caras, eram caras vingadores, assim, jogando na camisa da seleção, eram caras espetaculares, cara, então você falou do Zico, é, o tempo é um negócio meio, é um tempo muito cruel, né, por mais que você tenha registros, né, é, tem gente que acha que o Zico, o Zico era bom, é, umas vezes você achava que o Zico era o cara que batia a falta, cara, o Zico, o Zico foi, foi um jogador monstruoso, e aí eu não culpo você, porque é um pouco a relação que eu tenho com alguns caras que eu não vi jogar, eu não vi jogar o Pelé, mas o Pelé tem tanta coisa, você sabe que o Pelé era um gênio, e eu não, e eu não quero dizer que esse cara não foi um gênio, claro que foi, mas na minha cabeça, o Garrincha era um ponta direita, era um ponta lá que fazia umas coisas legais e tal, claro que ele era um gênio, né, aliás, quem puder, leia o livro do Rui Castro, um dos livros mais legais que eu li na minha vida, em todos os, em todos os segmentos, mas, mas eu não tenho essa relação com, 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 com esses caras que eu não vi jogar, né, então, não, o Gerson, o cara dava lançamento de 40 metros, claro que o cara era um gênio, eu reconheço isso, mas eu não consigo sentir isso, então eu entendo que você não sinta o Zico porque você não viu, então tem uma crueldade, então a gente, a gente trata uns caras hoje como uns caras meio, ah, eram mais ou menos e tal, cara, esses caras jogaram demais, cara, o Zico, o que o Zico jogou era um absurdo, o que o Sócrates jogava era, era um negócio um desequilíbrio, após enterrar a plantaçãoali, e aí, não, para começar a plantar feira p suu, sim, mas, olha também já, o wedterm excelência ali, Podcast